Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 2, mais um de multiplayer, dessa vez pra eu fazer um resumão aqui pra vocês de tudo que a gente já sabe a respeito desse modo que vai ser revelado por completo na próxima quinta-feira dia 15. Como vocês sabem, eles anunciaram a CODNEXT, um evento lá em Los Angeles do qual eu estarei presente, tá? Esse vídeo deve estar saindo pra vocês alguns dias antes do evento, eu tô viajando pra lá a convite da Activision e vou poder não só mostrar tudo que vai ter lá pra vocês, mas também jogar e streamar ao vivo o MW2 em primeira mão, tá? Então eu quero lembrar pra vocês que nessa quinta-feira, por volta das 2 da tarde, 2 e meia da tarde, eu vou estar ao vivo lá no meu canal da Twitch, streamando o Modern Warfare 2 multiplayer, jogando com vários outros youtubers e streamers do mundo todo, então não perde. E claro, eu vou trazer depois aqui pra vocês todas as novidades que forem reveladas lá. E aí eu quis nesse vídeo juntar tudo que a gente já sabe até então, seja de coisas confirmadas e também de rumores que surgiram dentro desses últimos meses, né? Tem bastante coisa e como a gente já tá um bom tempo sem grandes vazamentos a respeito do multiplayer, eu acho que é um bom momento pra gente recapitular tudo, certo? Vamos começar falando a respeito da filosofia, né? Porque a gente teve uma call com o pessoal da Infinity Ward há vários meses atrás, né? Que foi antes deles revelarem oficialmente o MW2, né? E dizerem pro mundo que estavam fazendo esse game, eles nos apresentaram em antecipado, mostraram bastante coisa da campanha, mas também comentaram brevemente sobre o multiplayer, né? E uma coisa que eles deixaram bem claro lá é que a ideia do MW2 é que eles agradem todos os playstyles, né? Sem exagerar pra nenhum lado. Que foi mais ou menos o que eles acabaram fazendo no MW 2019, né? Muita gente entende e eu concordo que o MW 2019 é muito voltado pro público casual, né? Ele tenta agradar demais esse pessoal e eu acho que eles vão tentar ser um pouco mais equilibrados nesse game, mas sem perder esse lado também, né? Vamos ver se eles vão conseguir acertar. Eles também falam que eles querem tornar as coisas mais simples, porém mais completas ao mesmo tempo, né? Em termos de mecânicas e funcionalidades. Então entrando em aspectos mais específicos, né? O que a gente sabe sobre mapas? Espera-se que eles vão seguir um padrão bem próximo dos mapas pós-lançamento do MW 2019. Essa não é uma informação oficial, mas é uma informação que já veio de diversas fontes aí que são consideradas confiáveis dentro da comunidade de COD, né? Diversos leakers que têm certa credibilidade já falaram a respeito disso, que aparentemente a gente vai ter um padrão mais voltado pro 3 lanes, né? Que são os mapas de 3 caminhos. Mapas em geral mais claros, né? Mais coloridos do que os mapas que a gente viu no MW 2019. E sem tantas complexidades, né? Como a gente viu em muitos dos mapas do MW 2019 também, né? Ainda sobre mapas, mais recentemente, um streamer gringo que aparentemente já jogou o game em antecipado, né? Porque teve uma pequena parcela de streamers e youtubers gringos que pôde jogar antes já o game. Ele deixou escapar que ele acha que a gente vai ter 16 mapas no lançamento, né? E aí não ficou claro se são 16 mapas 6v6 ou se são 16 mapas já incluindo, por exemplo, os mapas de grande escala, né? Porque a gente também já sabe que esse jogo vai trazer o modo estilo guerra terrestre, como teve no jogo anterior. E assim, por padrão, esse é um número bom, né? Principalmente se a gente, sei lá, tiver 12 mapas 6v6 e 4 mapas de grande escala, eu acho que já é uma distribuição boa. Talvez 13 ou barra 3, alguma coisa assim, sabe? De mapas que a gente já conhece, nós temos 3 chamados Museum, Grand Prix e Farm 18, né? Esses são mapas 6v6, o Grand Prix, inclusive, a gente já viu imagens, né? Vocês estão vendo aí de fundo, o Farm 18 também tem algumas pequenas coisas, o Museum, o Museu, a gente só tem uma única print de desenvolvimento, não é nada demais. Temos também dois mapas, pelo menos os nomes deles confirmados para o Guerra Terrestre, que é o Sarif Bet e o Said. É bem provável que esses mapas que eu acabei de citar, tanto de 6v6 quanto de Guerra Terrestre, a gente veja na beta de alguma forma. E vale lembrar que a High Rise, né, que é um mapa icônico do Modern Warfare 2 original, tá confirmada no mapa novo de Warzone, né? No primeiro trailer desse MW2 aqui, tem uma cena que mostra a High Rise no topo de um prédio, depois a imagem tira o zoom, assim, mostrando uma grande cidade, que provavelmente deve ser um dos pontos de interesse mais importantes do mapa que deve vir com o Warzone 2. E um rumor mais recente ainda diz que a gente deve ter remakes de quase todos os mapas do Modern Warfare 2 original ao longo da vida útil desse MW2, né? Porque, vale lembrar também, os rumores apontam que nós não teremos um código novo pago no ano que vem, só em 2024, o que faria esse MW2 precisar de dois anos de suporte pós-lançamento, né? E aí que entrariam esses remakes do MW2 original, o que agradaria muita gente, imagino eu. Vamos agora falar sobre armas, tá? Não temos muita coisa oficial sobre armas, uma imagem que talvez muitos de vocês devem ter visto nas redes sociais nas últimas semanas foi essa daí. Essa é uma imagem que foi postada pelo perfil COD Intel, que é um perfil de língua espanhola a respeito de COD, né, de notícias e tudo mais. E essa não é uma imagem que crava todas as armas que vão estar no MW2, tá? Eu vi muita gente vendo essa imagem e falando, nossa, essa arma tá confirmada, essa arma tá confirmada, o que é uma mentira, tá? Essa imagem nada mais é do que uma compilação de armas que estavam nos arquivos do COD Mobile, né, que sim, compartilha muita coisa, vazou muita coisa do que pode aparecer no Warzone 2 e nesse MW2, porque eles estão sendo montados meio que em paralelo e baseado na mesma engine, mas isso não significa que essas armas vão de fato aparecer. E muitas delas também estão aí porque elas foram confirmadas ao longo dos meses e semanas por alguns dos youtubers que viram gameplay antecipado ou jogaram em antecipado, deixaram escapar uma coisa aqui e outra ali. Claro, também baseado em análise de trailers, né, gameplays que eles estão sempre soltando, então a comunidade foi montando isso, mas em momento nenhum tá confirmado que todas essas armas que estão aparecendo aí vão estar no jogo, em especial com esses nomes, né? Então isso é só pra dar uma ideia pra vocês, mas não venham cobrar ninguém uma vez que vocês verem que no jogo final alguma arma que tava aparecendo nessa lista não tá no game em si, certo? E aí pra fechar sobre armas, uma coisa que a gente percebeu recentemente em um dos trechos da Infinity Ward é que o Riot Shield tá de volta e que aparentemente agora a gente vai poder utilizar uma arma na nossa outra mão, né? Uma mão a gente segura o Riot Shield e a outra mão dá pra usar uma arma que não precisa necessariamente ser uma pistola, né? Como talvez você imaginaria, porque em um dos trechos a gente vê um personagem usando o Riot Shield mais uma SMG. Isso era um trecho de campanha, então talvez não chegue assim pro multiplayer, mas quase sempre eles reaproveitam novas mecânicas da campanha no multiplayer e vice-versa. Aproveitando que a gente tá falando sobre armas, vamos falar sobre o armeiro, né? O armeiro está confirmado pra voltar e a gente tem pouca informação oficial sobre ele. Na apresentação que eles fizeram pra gente lá, alguns meses atrás, a gente conseguiu ver um pouco do armeiro, né? Tiveram algumas imagens, eu obviamente não tenho isso pra mostrar pra vocês, mas já deu pra ter uma noção de algumas das mudanças que podem aparecer. Ninguém sabe ainda qual que é o número de attachments que vai estar disponível pra cada arma. Aparentemente até a galera que já pôde jogar em antecipado não teve acesso ao armeiro, né? A build que eles jogaram não tava com o armeiro incluso. Na imagem que eles mostraram pra gente, aparentava ter oito attachments na arma que tava lá de exemplo, que era uma MP5. Só que esses attachments eram divididos de forma diferente, né? Não era apenas attachments, tinha quatro embaixo que eram chamados de weapon parts, né? Parts de arma. E em cima tinham outros três que eram chamados de attachments e tinha mais o tipo de munição, né? O que totalizava oito. Mas tanto que o número do lado da palavra attachments era três barra três. Então a gente teoricamente coloca três attachments, todas as armas vão ter pelo menos quatro partes que a gente consegue colocar também. E mais o tipo de munição. Pelo menos foi isso que me pareceu na imagem que eles mostraram, por isso que eu falo que totaliza oito. Mas já tem fontes aí, vazamentos falando que vão ser cinco attachments, gente falando que é oito, gente falando que é três. Então assim, tudo pode ter mudado até de lá pra cá, a gente vai ter certeza na CODNEXT. Uma coisa que tá confirmada é uma espécie de árvore barra família de armas, né? Que eles tão chamando de plataformas. Então você consegue ir liberando novas armas que tem geralmente a ver com aquela arma inicial, né? Porque são armas da mesma família, da mesma plataforma. Então, por exemplo, você libera primeiro a M4, aí você chega na M16, aí você chega numa LMG que é muito parecida com elas. Até você chegar, sei lá, na RAM 7 também que tem uma certa relação. Não ficou claro se você só liberaria essas armas jogando com as anteriores, ou se a progressão e a liberação dessas armas também vai ser através do seu nível de personagem como sempre foi. O que está claro é que muitas dessas armas de mesma família vão compartilhar attachments. Então, por exemplo, você tem lá sua M4, já tá com a lupada, liberou a RAM 7. Você já vai ter vários dos attachments que você tem na M4 na RAM 7 também. Por quê? Porque são armas da mesma família. Todas as armas vão ter também seus attachments exclusivos, né? Que você só vai liberar jogando com ela mesma. Mas agora, em geral, quando você liberar uma nova arma, é pra você já ter coisas pra utilizar nela e não começar com ela do zero. O que eu acho que é um bom ponto positivo. Outra grande mudança que deve vir no armeiro é o ajuste fino dos attachments, né? Então eles mostraram lá pra gente o exemplo que, por exemplo, você coloca um cano que faz você ter menos recoil, mas faz você mirar mais devagar também. E aí você vai ter uma barrinha que você pode controlar isso. Você pode colocar pra você ter muito menos recoil, mas consequentemente mirar muito mais devagar. Ou pra você ter um pouco menos de recoil e, consequentemente, não mirar tão devagar assim. O que é bem interessante. E pra fechar aqui, o Fighting Range está confirmado também. Ou seja, a gente vai poder testar as nossas armas diretamente do menu. Não precisa mais montar a arma, ir pra uma partida, ver como é que ela tá na partida, não gostar, alterar lá. Você já consegue testar no menu mesmo em alvos estáticos, o que é bem legal. Falando sobre perks, tá? Temos pouquíssimas informações oficiais aqui, na verdade, nenhuma informação oficial. Um vazamento que rolou já há alguns meses, que veio do The Ghost of Hope, que é um dos principais leakers da comunidade, e que ninguém sabe se é verdade ou não, é que aparentemente nesse jogo a gente vai ter 4 perks pra escolher, né? Em vez de a gente usar 3 perks por classe, seriam 4. Sendo que desses 4, 2 são da primeira coluna, né? Do Tier 1, digamos assim. E eles são mais voltados pro seu playstyle, né? Pro seu estilo de jogo. Então nós não temos exemplos específicos, mas eu imagino que sejam perks em geral um pouco mais fortes, né? Isso até que bate um pouco com a filosofia que eu citei pra vocês, que eles querem focar em vários playstyles diferentes e agradar todo mundo. Sobre os perks em si, a gente teve vazamentos, aí vindos direto do código do COD Mobile, que o amplificado, né, que é aquele perk que faz você trocar de arma mais rápido, estaria de volta, e que talvez ele até faça você recarregar mais rápido agora também, o que deixaria esse perk bem poderoso. Que o Ghost, né, que é o espectro, vai funcionar igual o da MW 2019, ou seja, que se você tiver parado, ele ainda assim vai te esconder do VANT, você não precisa estar em movimento, e que talvez, se tiver um novo sistema de especialista, ele vai se chamar Overwatch, mas ninguém sabe como que ele funcionaria. Isso tudo tava nos arquivos do jogo, e de novo, é rumor. Não tá confirmado, não dá pra gente cravar essa informação, vamos ter que esperar. Kill Streaks, também temos apenas vazamentos, tá? Os vazados até então, também através de arquivos do jogo, são o VANT, né, tradicional, tem um tal de Smoke Air Drop, que ninguém sabe ao certo como é que funcionaria, mas, pelo visto, é um tipo de avião que vai dropar várias Smokes em sequência, algo assim. Tem o Fuel Bomb, que deve ser muito parecido com o IMS, que a gente tinha lá no Modern Warfare 3, que é um equipamento que você coloca no chão, e quando alguém passa perto, ele solta uma granada e vai atrás dessa pessoa. Tem o Cluster Spike, que seria provavelmente um Predator Missile, e o Thermobaric Strike, que provavelmente seria algo parecido com um Napalm. Recentemente, eles soltaram um novo trechinho da campanha, e nele a gente consegue ver o AC-130, né, que é bem clássico do MW2 original, então eu ficaria bem surpreso de não ver ele aparecendo no multiplayer também, dá pra dizer que tá quase que confirmado. Falando agora sobre gameplay, tá? Mecânicas de gameplay. Quero começar falando sobre os veículos, né, porque essa é uma parte que deve evoluir bastante do MW antigo pra esse. A gente já sabe que dá pra pular, por exemplo, de um carro pro outro, eles mostraram a gameplay da campanha pra gente que isso acontece numa das missões, o cara tá em cima de um carro e ele consegue meio que pular pro outro carro que tá na lateral, ou pra um trem que tá próximo. Não sei se isso vai ser levado, por exemplo, pro Warzone, mas eu imagino que sim. E os carros agora são bem mais destrutíveis em suas partes. Por exemplo, dá pra você furar os pneus, dá pra você destruir as portas, dá pra você destruir o para-choque e coisas do gênero, né? Então eles são bem mais vivos e interativos do que eles eram no MW 2019 e também no Warzone 1. A mecânica de nado também vai ser introduzida, né, pela primeira vez dentro dessa engine mais recente da franquia. E é uma mecânica bem complexa porque ela afeta a balística. Lá dentro da água, inclusive, você só vai poder usar pistolas ou armas de ataque corpo a corpo. A física é bem real, eles fizeram uma água que de fato influencia quem tá lá dentro. E até os equipamentos, você consegue, por exemplo, jogar uma balsa em berry na água e ela vai ficar boiando e sendo levada e se passar um barco em cima ela vai estourar. Se você jogar um carro dentro da água, eles explicaram pra gente que o carro vai demorar um pouquinho pra afundar. Ele não vai ser, por exemplo, como é em muitos jogos que o carro cai lá dentro e já explode e some. Não, ele vai de fato ficar boiando um tempo e ele vai começar a afundar lentamente. Então é pra ser uma água com mecânicas bem realistas e aprofundadas. O que não deve estar de volta é o Slide Cancel, né, que vocês conhecem bem do MW 2019 e principalmente do Warzone. Isso tá praticamente confirmado por pessoas que jogaram, né? Streamers que jogaram, falaram, abriram a boca não faz muito tempo sobre isso e foi mais de um streamer diferente. Então eu imagino que de fato o Slide Cancel não vai aparecer no MW 2. Mas o Dolphin Dive tá de volta e esse tá confirmado, né? Então a gente vai poder fazer o peixinho igual era, por exemplo, lá no Black Ops 2, no Black Ops 1. Mas a grande novidade em termos de gameplay de movimentação provavelmente é o Led Hang, que eles explicaram pra gente, que é você poder se segurar e dar pique em muros, janelas e bordas no geral, né? Então no COD você sempre pode escalar, né? Se você tá na frente de um muro, você aperta o botão de pular e o seu personagem vai escalar e pular por cima. Só que agora você consegue literalmente ficar pendurado ali, né? E você pode usar isso ao seu favor. Inclusive isso aparentemente desbloqueia todo um lado de escalada. Então você pode justamente ir indo de bordas em bordas, uma coisa meio Assassin's Creed, né? Sobe em cima do muro, aí sobe ali no parapeito da janela e sobe num outro tijolinho que tá ali grudado em algum lugar e vai escalando. Isso inclusive já entra na área de rumores vindos diretamente do Ralph's Valve. O Ralph's Valve foi por muito tempo o principal leaker relacionado ao Modern Warfare 2 da comunidade. Depois de um vazamento errado dele recente, ele meio que se retirou. Isso relacionado ao DMZ, que é o modo co-op, né? Do MW2. Mas lá atrás, isso já mais pro início do ano, ele trouxe várias informações a respeito de movimentação no MW2, que a gente não sabe se são verdades ou não, mas eu vou trazer aqui pra vocês agora. Então tudo que eu tô falando a partir de agora não tá confirmado, é rumor. Primeiro, a gente teria escadas e cordas que seriam melhorias de campo, né? Então você ativa elas ali e elas permitiriam que você acessasse locais que normalmente não seriam possíveis, né? Então a escada, acho que é bem intuitiva, você coloca ela ali e escala. A corda poderia ser utilizada pra você fazer uma espécie de rapel, né? E invadir prédios, janelas e coisas assim. Ele também explica que a gente poderia até prender ela em veículos, o que daria uma utilidade bem interessante, por exemplo, no Warzone 2. A gente poderia, sei lá, amarrar um personagem, um amigo nosso que tá caído em um carro, sair dirigindo com o carro e levando o amigo amarrado. Seria bem interessante. Ele também comentou sobre uma mecânica de shifting, que seria tipo um dash, né? Nada futurista, como no Adventure of Warfare ou coisa assim. Mas seria, por exemplo, você virou um corner, viu que tinha um cara ali, você quer voltar pra trás do seu cover, ao invés de você voltar andando, você dá esse dash, sei lá, apertando duas vezes pra trás ou algo do gênero. E o seu personagem vai dar meio que um pulo, né? Vai dar um impulso pra aquela direção. Quase que uma esquiva, né? Então, não sei se isso de fato vai aparecer ou não, mas era uma informação que ele tinha passado. Ele também comentou sobre o hipfire de exigência, que segundo ele, é te permitir utilizar a sua arma secundária com a sua segunda mão, né? Com a sua outra mão, no caso. Então, em uma mão você fica com a arma primária, na outra mão você puxa a pistola e consegue usá-la bem mais rápido, caso você tenha que reagir de forma mais ligeira, digamos assim. Ele também citou que a gente teria empunhaduras diferentes, tipos e técnicas de empunhaduras diferentes, que seriam a forma como o seu personagem manuseia as armas. E isso afetaria diretamente a precisão e a velocidade da qual o seu personagem manuseia aquela arma justamente. A gente teria ali umas duas, três, talvez quatro empunhaduras distintas. E isso me chama bastante atenção, né? Seriam diferentes técnicas de como empunhar uma arma e isso afetaria ainda mais o balanceamento do jogo. Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa e eu sinceramente adoraria que essas últimas que eu citei se concretizassem, mas ainda não dá pra cravar. Pra fechar aqui a parte de gameplay, o minimapa aparentemente vai ser o clássico, mas isso é um rumor, isso também veio aí de diferentes fontes até o momento, mas já é uma informação bem antiga, então tudo pode ter acontecido. E o FOV, pelo que se indica também, aí já é uma informação mais recente, deve estar presente em todas as plataformas, tá? Mais de uma fonte reportou isso já, e aí a gente tá falando tanto de consoles de antiga quanto de nova geração, além, é claro, do PC. Isso seria muito provavelmente um grande desafio em termos de performance pros consoles de antiga geração, mas é algo que certamente agradaria muito a comunidade, então eu não duvido eles terem trabalhado em excesso em cima disso aí. Falando agora sobre equipamentos confirmados, tá? A gente tem uma câmera tática, que vai ser uma melhoria de campo, que você coloca em um lugar e ela te avisa quando alguém passa na frente e ela pode se conectar com todas as outras câmeras que o seu time coloque, bem interessante. Vai existir também um decó inflável, né? Uma armadilha, você coloca ela no lugar, quando alguém chegar perto, ele infla, né? E vira um soldado inflável ali pra beitar o adversário, dependendo de onde ele tá, ele pega o formato daquele local, por exemplo, ele pode nascer deitado, ele pode nascer agachado, em pé, depende de onde você colocou ele. Tem outro equipamento chamado de Drill Charge, que você gruda na parede e ele joga granadas do outro lado, bem parecido com um que já existe no Rainbow Six Siege. Temos também um chamado DDOS, que vai ser um sensor portátil com pulso de EMP, então o sensor vai te indicando onde tem alguma coisa que você pode desestabilizar com seu EMP, e aí quando você achar, você manda o pulso naquela direção. Isso tudo tá confirmado. Aí temos vazamentos. Um dos vazamentos é o Portable Raider, que quem jogou o Modern Warfare 3 original vai se lembrar. É um radarzinho portátil que você joga em uma localização e ela fica escaneando aquela pequena localização como se fosse um Wavy. Temos também um tal de Battle Rage, que seria uma nova melhoria de campo, e faria com que você tivesse a regeneração mais rápida, mais resistência a granadas táticas, e um Tactical Sprint que se recarrega mais rápido também. Provavelmente algo muito semelhante ao que foi introduzido bem recentemente no Warzone, que é aquela seringa. Lá ela te deixa com o melee mais forte e fazendo mais barulho, aqui essas informações não são citadas, mas eles podem ter mudado as coisas de lá pra cá. Temos também um outro item chamado de Sound Veil, que ninguém sabe o que significa, mas por ter relação com o som, pode ser o Silêncio Mortal ou algo parecido com isso. Essa é outra informação que a gente não tem, né? Se o Silêncio Mortal vai voltar a ser um perk, ou se vai permanecer sendo uma melhoria de campo. E por fim, também vazaram nos arquivos do jogo três outros itens meio aleatórios, que ninguém sabe se vão estar no Multiplayer, se vão estar no Warzone, se vão estar no DMZ, ou se simplesmente são arquivos de resquício, que são as pílulas de iodo, que são pílulas anti-radiação, um celular, sim, um simples celular, mas é daqueles mais antigos, né? Que parece ser pra ativar bombas ou coisa assim, e munições anti-banker. Essas são as infos que a gente tem. Pra fechar, modos de jogo, tá? Dois foram confirmados, e esses são oficiais mesmo, a própria Infinity Ward falou pra gente. Temos o Knockout, que vai ser um 6v6, só que super curto, partida de um minuto, porque não tem respawn, morreu já era, e ganha quem fica com a bolsa de dinheiro no final, né? Vai ter uma bolsa de dinheiro no mapa, quem estiver segurando ela ao final do relógio, vence a partida. E o outro modo chama-se Prisoner Rescue, que é basicamente invadir a casa, resgatar o prisioneiro e levar pra extração, né? Algo bastante comum aí, já apareceu em vários outros jogos. Então, essas são todas as informações que a gente tem até o momento a respeito do multiplayer do Modern Warfare 2. Sejam informações vazadas, sejam informações confirmadas. Muitas delas, a gente vai saber se são verdades ou não nessa próxima quinta-feira. Então, já marca aí na agenda, por volta das 2 da tarde, já cola lá em twitch.tv barra iash, pra você conferir eu jogando ao vivo em primeira mão e pra ver minhas primeiras impressões. É claro que depois eu vou trazer tudo aqui no canal pra vocês também, fechado? Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.